Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu estudo na FATEC Pompeia, Sul de Nishimura, São Paulo e o meu grupo hoje que está comigo é o João Pedro Magalhães, o João Marzola e a Luciana Pacheco. Pessoal, a gente vai falar bastante coisa aqui hoje interessante sobre sistema WFS e WMS. Antes de mais nada, deixe seu like, dá o seu curtir, porque tem muito conteúdo bacana aí por vir, tá? Vamos lá? Então pessoal, a gente está aqui com o RQGIS aberto, lembrando que esses tipos de serviço WMS e WFS vão ser efetuados em um software de SIG, pode ser efetuado no QGIS também, se não me engano, mas pode, e no RQGIS, que é o nosso caso. Lembrando que o RQGIS é um software de SIG que possui a finalidade de processar mapas e estar abrindo os mapas dos servidores, né? Para a gente estar analisando e efetuando assim as melhores tomadas de decisões. No nosso caso, pessoal, a gente vai estar vinculando os mapas aí ligados à agricultura para a nossa área, tá? Eu queria conversar com vocês também um pouquinho aqui a respeito sobre os dois tipos de serviço. O WMS é um serviço que possui, assim, a possibilidade de formar mapas no formato de PNG, GIF e JPG. Já o WFS são mapas aí que têm características, ou seja, a gente consegue editar feições, tá? E como que a gente faz para estar abrindo esses mapas aí no RQGIS? Vamos lá! Primeira coisa, pessoal, eu tenho que entrar no site INDE, que vai me informar todo o catálogo, todas as entidades que postam os mapas nos servidores, tá? Vamos lá, vamos no Google aqui primeiro, ó. Eu já deixei aberto aqui, ó. Aqui é o site, ó, ind.gov.br barra catálogo geosserviços, tá? Que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Eu entrei nesse site aqui, pessoal. Aqui, ó, ele me mostra uma lista de endereços dos catálogos de geosserviços formato JSON. Ó, aí a gente vê aqui, ó, logo em seguida, por exemplo, tem Anatel, ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, BNDES, né? Tudo isso aqui são servidores de mapas, tá, pessoal? Temos aqui Embrapa, muito importante aí para a gente que está na área da agricultura, né? Ó, Amazônia Oriental. Vamos escolher um aqui para a gente estar trabalhando lá no RQGIS, tá? Tem o IBGE também, ó, que bacana. É, deixa eu procurar um aqui. Tinha visto aqui bastante interessante. Embrapa Solos, cadê ele aqui? Embrapa Caprinos, Embrapa Floresta, Informática, Ambiente, Pecuária Rondônia, Solos aqui, ó. Eu vou escolher esse aqui, tá, pessoal? Embrapa Solos, Empresa Brasileira Pesquisa Agropecuária. Aqui logo na frente tem o WMS e WFS que a gente vai trabalhar, né? Eu vou clicar aqui, ó, WMS, tá? Ele vai abrir uma outra aba cheia de código, tá vendo? O que a gente faz? A gente pega o link, tá, pessoal? A gente copia esse link aqui, ó. Tá? Daí a gente pode ir direto para o RQGIS, tá? Aqui no RQGIS, o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui em Inserir, a gente vem em Conexões, e daí a gente vem aqui, ó, Novo Servidor WMS. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha, ó. Adicionar, Conexão do Servidor WMS. Vem aqui, URL do Servidor. É o link que eu peguei lá, tá, pessoal? Ó, eu copiei e colei aqui, e dou um OK. Espero carregar um pouquinho, tá? E vai carregar. Carregou, ó, aqui no meu catálogo, eu venho na pasta Servidores e abro. Malge o Servo. Abro aqui também. Ó, aí eu venho aqui, ó. Abro. Abro esse aqui também. Aí, ó. Olha aqui, pessoal. É... A quantidade de mapa, a quantidade de mapa que abriu aqui para mim, ó. Isso aqui tudo é mapa, tá, pessoal? Levantamento de reconhecimento, alta intensidade. Aqui, ó. Abundância de vespas em São José da Boa Morte. Então, eu tenho vários tipos de mapas aqui, ó. Os limites. Deixa eu achar uma aqui bacana para a gente estar trabalhando. Ó, eu tenho mapa de pH de acidez do solo, de 0 a 30 centímetros do Brasil. Vamos abrir esse aqui para a gente ver. Eu pego, seleciono o mapa, tá, pessoal? E jogo ele aqui para o meio do Arquegiz, ó. Espero um pouquinho e ele vai abrir. Ó, abriu aí, tá vendo? Isso aqui, então, é um mapa de pH de acidez do solo, de 0 a 30 centímetros do Brasil, em geral, tá, pessoal? É... Daí, após ter aberto aqui, eu venho aqui, ó, no canto esquerdo. Clico aqui na abinha. Tá carregando? Ó, mapa de pH. Eu venho aqui e vou abrir aqui, ó. Então, pessoal, aí ele me dá uma tabelinha, tá vendo, ó? É... Relacionada à acidez do solo. Então, ó, o verde, o verde mais escuro, que eu vejo, né, que aqui em geral no Brasil, é extremamente ácido, ó. Já vem clareando aqui para o lado de amarelo, meio laranjado, um pouquinho, ó, 5,30, 6,5, moderadamente ácido, ó, 6,57, 30, praticamente neutro, tá, pessoal? Então, eu vejo que solos aqui, ó, se eu der um zoom nessa região aqui, ó, esses lugares aqui, ó, praticamente o solo é neutro, tá? Neutro ou moderadamente ácido. Esse aí é o intuito, pessoal, do serviço WFS e WMS, tá? Agora, vamos abrir um mapa diferente aqui, só para eu mostrar a vocês a dinâmica que a gente consegue nesses sistemas. Mas, é, deixa eu tirar esse mapa aqui. Isso. Vou procurar um mapa bacana aqui agora. Mapa de solos, micro-bacias, mapa de solos do Brasil. Vamos pegar esse aqui e jogar para a gente ver. Olha aí, pessoal. Vamos ver se tem uma legendinha esse aqui. Ó, aqui são as classificações dos solos que eu tenho no Brasil, na região do Brasil. inteiro, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Tá vendo que tem uns códigos, pessoal? Tudo desenhado, tudo escrito aqui, ó. Cada, cada região tem um código aqui. Eu venho aqui, através das cores e dos códigos, eu consigo ver qual tipo de solo que é, ó. Aqui, ó. Cores mais azuis. Ó, vejo aqui, ó. São gleissolos, sálicos, órticos. É, se eu pegar para uma região aqui mais para baixo, vamos pegar aqui para a gente ver. Ó, vamos pegar essa região aqui, ó. Vamos procurar ela aqui, só para a gente entender a dinâmica. NVE. Eu venho aqui, ó. NVE, ó. Nitossolos vermelhos eutróficos. Então, é bastante interessante, pessoal, esses sistemas aqui. A gente consegue ver bastante coisa, tá? É, vamos pegar outro, outro mapa aqui, para a gente ver a dinâmica. Ah, aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Mapa de solos do estado de Minas Gerais. Aproveitando que eu sou de Minas, vamos jogar ele aqui para a gente dar uma analisada juntos. Olha lá. Olha lá. Deixa eu dar um zoom. Olha aí, pessoal, as classificações de solos. Patrocínio, que é a minha cidade. A gente está mais ou menos nessa região aqui, tá, pessoal? Vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Vou abrir essa panela aqui para a gente ver as classificações. Aqui, pessoal, a gente tem um vulcão inativo, tá? São solos vulcânicos. São onde saem os melhores cafés aí do Brasil, com as melhores bebidas, tá? Graças à altitude, né, e a esses tipos de solos aqui, a planta consegue expressar o seu maior potencial, tá? Então, ó, a gente pode ver aqui, ó. Vamos achar aqui o tipo. Aqui não fala o código, mas eu vejo pela colocação aqui, ó. Lá está os solos vermelhos aqui em volta, tá vendo? Então, aí a gente consegue ver bastante coisa, tá? Vamos jogar outro tipo de mapa aqui. A gente vê. Mapa do limite inferior de pH, 30 centímetros, vamos ver. Mapa de solos, vou clicar, achar onde... Aqui, ó, condutividade elétrica, mapa de salinidade, condutividade elétrica do solo. Vamos jogar aqui para a gente ver. Bastante interessante também, condutividade elétrica, tá? Vamos ver se ele vai abrir aqui. Aí, pessoal, às vezes vai ficar meio claro a imagem para vocês, por conta da coloração. Mas eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Essa região aqui mais verde, tá vendo aqui as manchas verdes? A gente consegue classificar, ó, 0 a 10 a 1, não salinos, sálico, né? Já uma região, aqui, ó, que for mais avermelhada, nesse caso não vai ter. Aqui, ó, não vai. Aqui, ó, mas nesse caso aqui, ó, tá dando um zoom. Ele me mostra, ó, não salino também, sálico. Ele me mostra em valores diferentes, ó, que é de 2,99 a 3,49. Tá? Então, essa aí é a dinâmica dos serviços WFS e WMS, pessoal. Vamos procurar mais um mapa aqui para a gente ir analisando. Para vocês verem a quantidade de informação que a gente tem aí. E nisso, lembrando que eu peguei, pessoal, só... Só aqui, ó, só esse servidor aqui, ó, que é a Embrapa Solos. Olha aqui. Para quem mexe com o pecuário, quem mexe com o meio ambiente, a gente tem também, ó. A informática na agropecuária, gado de leite, florestas, clima. Tá vendo? Tudo que tá ligado aí. A gente tem o IBAMA também, o IBGE, tá? Puxando mais um pouco aqui, o ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, tá? Então, a gente consegue atingir várias áreas aí, tá, pessoal, com isso aí. Ó, desculpa. É um enrio técnico aqui, mas não vai atrapalhar. Vamos lá. Mapa... Vamos procurar mais um mapa aqui para a gente estar fechando. Achar um mapa bacana aqui. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Vamos remover. Abundância de Vespas e São José da Boa Morte. Vou jogar aqui para vocês verem. Aí, pessoal, ó. Eu consigo ver, que tem os níveis aqui, ó, de 1 a 4. A incidência de Vespas, né? Em São José da Boa Morte, Rio de Janeiro, tá, pessoal? A gente consegue ver, ó. Pegando no 2 aqui, ó. Tem uma incidência maior. O 2 e esse azul, meio verde água aqui, ó. Mais clarinho, tá vendo? Ó, 2 e 3. Então, não só de solos. Eu consigo ver até praga, né? Doenças, às vezes. A gente procurando aqui, a gente vai encontrar também, tá? Infestações. E é isso aí, galera. O nosso vídeo é isso aí. É mostrar, né? O intuito dos serviços WMS e WFS. Beleza? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Eu queria agradecer a colaboração de cada pessoa aí que assistiu a gente aí. Teve paciência. Queria pedir também pra você dar um like, curtir. E coloca aí embaixo as sugestões que vocês têm, experiências. O que a gente pode vir a melhorar. E vamos trocando informação, certinho? Então, meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Abraço.